Música Imagina o saco do banjo aí, ó Música 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 Onde eu sinto você em casa, e eu não tenho razão Eu me dou, mas estou aqui na minha casa Onde eu sinto você em casa, e eu não tenho razão Onde eu sinto você em casa, e eu não tenho razão Andou no pé profetoso, andou em colete E você ligou que enxerga tudo, a balada não grita Andou no pé profetoso, andou em colete E depois de de diálogo a gritar E você ligou que enxerga tudo Só pra vocês aqui, ó Nesta noite estarei Vou beber com meus alíbios E com a data que somos os que viverão ao dia Eu voarei por toda a periferia Vai lá! E com a data que somos os que viverão ao dia Que talvez eu possa encontrar Ela também vai andar Na lana do que tal E com a data que somos os que viveram ao dia Essa é na lana do que tal E com a data que somos os que viveram ao dia E com a data que somos os que viveram ao dia O que prices to eatятно Música Valeu, os carnavals são o medalho do campo